E aí pessoal, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui um videozinho rapidinho aí, pra vocês verem um guiquinho albino que acabou de nascer e um guiquinho aí que é mesmo irmão tudo, só que esse não é albino, de alguns dias de diferença né, claro os albino, como vocês podem estar vendo, eles tem toda a coloração clarinha ou marronzinho, em comparação com os outros já não é tudo preta, é uma coloraçãozinha bem diferente, esse daqui nasceu agora, tem esse daqui pra nascer tem uns quantos aí pra nascer galera, então eu já vou estar preparando eles aí e vou ajeitar a casinha deles aí, esses são os dos últimos ovos já, já já não sai mais não uma cria muito bonita aí, vamos tá tirando ela aí com muito cuidado, que eles ficam meio bravos aí agora eu umedeço todo o papel um pouquinho né, tem uma casinha aqui também pra eles coloco essa casinha aqui ó, como vocês podem estar vendo, um potinho, ele tem um olhinho claro também, não é um olhinho muito escuro um dia eu chego tirar um olhinho vermelho aí ainda, comprar uns aí vamos pegar ele aqui vamos ver se a gente consegue ver o olhinho dele não vai deixar não, mas é mais claro que os que eu tenho essa é a característica do albino rabinho aí branquinho, branquinho normalmente umas manchinhas amarelinha daqui a pouco ele fica mais espertão aí beleza galera, valeu